O HL tá tocando e ela entra no clima Para no meio da ativista, para no meio da fronteira Joga o cola pro inferninho, você tá pra barrer Quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz Para no meio da ativista, para no meio da ativista Tu quer esse trante, tu quer esse trante Faz a posição, cenas provocantes Seu trante, tu quer esse trante Faz a posição, cenas provocantes Joga o cola pro inferninho, você tá pra barrer Joga o cola pro inferninho, você tá pra barrer Quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz Quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz 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 O HL tá tocando e ela entra no clima Para no meio da ativista, para no meio da fronteira Joga o cola pro inferninho, você tá pra barrer Quebra a jefe rapaz, quebra a jefe rapaz Bênis é o Cando, Bênis é o Cando, Bênis é o Cando O Cando, Bênis é o Cando, Bênis é o Cando Fica! Para não ser a divisa, para não ser a fronteira Jogo, colar no inferninho e a porcê tá trabalhando